Olá meus amigos, vocês são os do Brasil, aqui um abraço pra vocês, vocês estão muito bem, estão os mil e seis da Rádio Globo de São Paulo, o programa dela com o Tata Alexandre, que apresentar-se a hora das cinco às sete da manhã, e aqui estamos com a boa música brasileira, a verdadeira música, que essa beija pra todos vocês, e olha aí, vamos pulando a cama aí pra não chegar até aqui lá meu filho, vamos lá, vivendo e atendendo a gente, vamos lá, se não é que nem a luta, cura Tata, ó gente, olha aqui, tá saindo aí uma dupla nova, né, a dupla apareceu há pouco tempo, e vejam só aqui, olha aí, é casa da chuchu, gente, vem chegando, e tem essa dupla aqui, a dupla nova, primeiro longplay que grava, né, e vocês vem só aqui, gravaram aqui, não tão pedindo, sei lá, assim, eu vi lá em casa, tá, mas o povão aí, tá, gostando demais, Milionário Zé Rico é o nome da dupla, e eu não vou tocar aqui, porque eu tenho que ver, é coisa boa, que coisa boa vai tocar hoje, vai tocar muito tempo, e nós vamos então apresentar o Milionário Zé Rico aí, a cinco horas e vinte e cinco minutos de São Paulo.